Olá a todos, hoje eu estou fazendo esse vídeo para somar no bate-papo com o mercado que a gente fez com o Kleber Teixeira de Souza de Montes Claros. E a gente tentou fazer uma live, mas no hospitalar o sinal não estava muito bom, caiu toda hora e a gente gravou. Mas a gente fez quatro lives, na verdade, uma em cada dia. A primeira que a gente planejou com a B-Clean também não deu certo. Nosso colega acabou de ser chamado durante a feira hospitalar para o hospital, a gente não conseguiu fazer. Depois nós fizemos uma com o Bruno Finamor, que é um engenheiro biomédico, que atua na área de diagnóstico por laboratório de análises clínicas e imagens, na Axial, em Belo Horizonte. Fizemos também um bate-papo com o mercado com o Felipe Ricarte, que é um outro engenheiro biomédico, que também atua na área de expansão, na Intermédica, na parte de aquisição de novos hospitais, equipagem e entrega para o uso. E, infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso tudo ao vivo, mas estou prometendo aqui regravar esse bate-papo com os colegas para a gente subir aí no canal, para que o pessoal que queira conhecer um pouco mais sobre o mercado, as diferentes formas de atuação no mercado, possam escolher aí a área para investir mais. Então, assim, para falar um pouquinho do Kleber, o Kleber é técnico eletrônico e, sim, no momento da vida dele, ele sentiu necessidade de estudar um pouco mais. Veio aqui para Campinas, pertinho de São Paulo, estudar no Colégio Técnico da Unicamp. Eles têm um curso ótimo para formar técnicos em equipamentos biomédicos. São coordenados pelo nosso colega Guilherme Wood, engenheiro clínico da segunda, ou primeira turma da Unicamp, não lembro. Depois, Guilherme, se você puder dar uma complementada aí. Mas é um curso excelente. E o Kleber veio para São Paulo trabalhar numa empresa de engenharia clínica, que naquela época era o programa PASS, que era um modelo de sistema de saúde implantado pelo Paulo Maluf. E ele ficou no Hospital Tatuapé, que é um hospital enorme, quem não conhece, na Zona Leste, é um pronto-socorro gigante. Tem uma unidade especializada em queimados, né? E o Kleber ficou no bloco cirúrgico ali, chegava cedinho, antes da turma ali começar, já preparava as salas. E aí ele acabou conquistando um espaço importante lá no bloco cirúrgico. Acabou se especializando nesse tipo de atendimento. Mas, saindo desse estágio, dessa empresa, ele foi trabalhar com o Service na área de laboratório de análises clínicas, né? Analisador bioquímico, contador de células, aparelho de gasometria arterial. E aí, depois de viver essa experiência com o Service, ele retorna para Montes Claros, faz um concurso público e começa a atuar na área da saúde. E ele contou uma coisa muito interessante também para nós, que foi uma parceria do Rotary Club com Montes Claros, né? Que eles enviaram um engenheiro biomédico, o Mr. David, que acabou de complementar a formação, não só dele, como de toda a turma ali, né? De Montes Claros. E, atuando ali com o órgão público, né? A engenharia clínica no SUS, que foi objeto da nossa conversa, ele acabou, teve um tempo, um outro colega nosso, o engenheiro Heber Rodrigues dos Santos, vai para Montes Claros, cria um curso de tecnologia em sistemas biomédicos, que o Kleber cursa, se gradua em tecnologia em sistemas biomédicos, e, finalmente, a FUNNORTE cria um curso de especialização em engenharia clínica, onde ele faz esse curso e acaba se graduando. Então, a gente procurou explorar o papel da engenharia clínica no SUS, né? A gente entende que, quando existe uma engenharia clínica no SUS, a exigência sobre o mercado aumenta, então é um ganha-ganha, todo mundo ganha, o mercado ganha e o sistema de saúde ganha. Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo para somar com o que foi feito na feira, então, se vocês puderem, assistam aí o restante dessa conversa, que foi muito interessante, e fica aqui a promessa de que a gente possa fazer, convidar de novo o Bruno Finamor, que a gente possa convidar o Felipe Ricarte, e ver se o Bruno Roma consegue atender a gente aí para fazer um bate-papo, para falar sobre a BCLIN, que é a Associação Brasileira de Engenharia Clínica, que é uma mão na roda aí para quem está começando, para quem precisa de um apoio, procurem participar dessa associação. Então, é isso aí, vamos assistir agora o Kleber, dando uma entrevista, um bate-papo. Eu queria aproveitar também e agradecer a Micromed, que foi uma empresa que apoiou o nosso canal, apoia o nosso canal, né? e liberou ali o stand dela para a gente fazer o bate-papo, locou os microfones para o pessoal ali da feira poder assistir, eliminar o ruído da feira, mas a gente tentou gravar ao vivo e não deu certo. Então, Micromed, muito obrigado. Esperamos que o ano que vem a gente possa repetir isso, já com esse aprendizado dessa feira de 2019, que a gente possa fazer isso ao vivo, e o pessoal que não foi na feira possa acompanhar e ajudar a gente a divulgar e desenvolver mais a nossa profissão, né? Ou de todos os profissionais que atuam na área de engenharia clínica. Vamos ouvir agora o Kleber, que segue dando umas dicas aí para quem curte engenharia clínica e tem intenção de ou prestar serviço para o serviço público ou trabalhar como profissional de engenharia clínica no serviço público. É isso aí. Vamos ouvir o vídeo agora. Lá te ajuda também. E outra coisa que eu fiz, o contato com o mercado. Aí eu deixo um recado para o mercado, mande seus vendedores visitarem a gente no interior. Porque às vezes o pessoal visita muito aqui no centro, ou perto das grandes metrópoles, e ele visitando a gente, o contato direto com o vendedor, eu acho muito importante para a gente poder estar tomando uma decisão. porque às vezes eu preciso de uma informação de engenharia. Talvez o vendedor não tenha, mas ele me dá o link com o engenheiro lá e fala, ó, você consegue alterar isso para mim, para ver se eu adequo a minha necessidade aqui. E eu tendo esse contato direto com a engenharia da empresa já facilita para mim tomar uma decisão. Então legal. Você falou dos colegas que você tem nos hospitais, né? Na cidade, só para lembrar, quando você começou não tinha nada, né? Agora você já tem colega. Quer dizer, teve curso de especialização, primeiro, né? Até voltando um pouquinho na academia, que a gente não falou isso para o pessoal, que é a questão do curso de tecnólogos e sistemas biomédicos, que o nosso colega Heber Rodrigues dos Santos criou lá, foi para Montes Claros, criou esse curso e ajudou a formar uma turma. Como é que foi esse novo curso que você fez? Esse curso lá foi muito legal, porque ele acabou, quase todos os colegas que começaram comigo como estagiários com o engenheiro David, participaram da turma. E você pega uma turma que tem um pessoal que está no mercado, é uma coisa bem diferente. A aula começa com o que o professor planeja e a gente acaba levando para as nossas necessidades, aqueles problemas que a gente já enfrentou dentro do hospital, dentro dos problemas que a gente acaba enfrentando. Foi bem legal. E aí, dessa turma surgiu a primeira turma de tecnólogos lá de Montes Claros e que a gente dominou o mercado, porque todo hospital de Montes Claros tem um profissional que foi formado nessa turma. Então, a gente, somos amigos, alguns são, eu tenho uma colega, né? Não posso falar o nome, porque eu vou comprometê-la, porque ela foi colega minha de eletrônica, ela foi colega minha nos sistemas biomédicos e montes claros, e ela foi colega minha de pós-graduação. Então, se eu falar, vai ficar com raiva, porque já vou entregar há quanto tempo a gente está trabalhando junto na área aí. Isso é bem legal. E, às vezes, igual nos órgãos públicos mesmo, eu tenho um colega que trabalha no hospital universitário. Como órgão público, a gente pode emprestar um equipamento, uma tecnologia que outro esteja precisando, ou qualquer sistema que esteja dentro do SUS, que eu faço para o SUS, a gente pode, tipo assim, emprestar. E esse conhecimento nosso acontece, um equipamento que a gente não esteja utilizando, ele solicita, a gente conversa com a autogestão do sistema, né? A gente faz esse empréstimo entre instituições. A Prefeitura de Montes Claros, ela é muito parceira do nosso hospital universitário lá, da Universidade Estadual de Montes Claros, da Unimontes. A gente já teve essa parceria de estar fazendo esses empréstimos. Bom, você não pode falar da sua colega, mas eu posso. A professora Laura, um abraço para ela lá em Montes Claros. Está trabalhando forte lá. Inclusive, a FUNORTE tem um curso de engenharia biomédica hoje em Montes Claros. E aí, assim, eu tenho uma pergunta que eu vou deixar para o final. Mas, o Kleber, o Kleber também, para quem não conhece, quem não sabe, o Kleber acabou... Porque assim, a gente tem toda uma teoria, né? De engenharia clínica, a gente aprende na escola e tal. E o Kleber fez uma coisa muito interessante, que é um projeto, quer dizer, ele tirou um projeto do papel e aplicou na prática. Quer dizer, é um engenheiro clínico entregando resultado em saúde de verdade lá na ponta, do jeito que tem que ser, do lado do paciente, entendendo o equipamento a partir da necessidade do paciente. E o Kleber criou um projeto na cidade, que foi chamado de ECG Itinerante. E aí, eu queria que você contasse para a turma como é que você fez isso, como é que aconteceu, como é que funciona, e os resultados que você... que essa prática acabou levando para a comunidade de Montes Claros. Bem, na verdade, a gente começou isso com educação permanente. A gente identificou um problema de colegas dentro do nosso pronto-atendimento não utilizarem plenamente uma tecnologia de telemedicina que a gente tinha, e a gente começou a treinar esse pessoal. Mas no treinamento, eu via que no treinamento tudo funcionava, mas não tinha resultados em aumento de exames, nem atendimento à população. Eu vou começar a acompanhar o pessoal e ficar do lado deles quando eles estiverem fazendo os exames, para a gente ver. Aí, eu identifiquei que o nosso problema não era colocar os eletrodos no paciente, que é o exame de ECG, mas sim que os colegas, principalmente as colegas enfermeiras com mais experiência, tinham dificuldade na digitação. E aí, a gente foi conversando com eles e comecei a fazer os exames do lado do pessoal da enfermagem. E nisso, fazendo exame com o pessoal da enfermagem, a gente deu de cara com a senhora, mais de 60 anos, bem velhinha, e a gente conversando com o paciente, para ele ficar tranquilo. Aí, ela pegou e me falou assim, não, eu vim a pé no vilagem do lago. Eu quase que ia para trás. É 10 quilômetros, gente. Era 10 quilômetros para vir a pé, 10 quilômetros para voltar a pé. E aí, eu fiquei incomodado. Não. A gente pode fazer alguma coisa. Aí, eu analisei a sala, assim, pô, esse computador tem um Corel 2, meu notebook é um Corel 2 também. Se eu conseguir implantar o software no meu notebook, eu levo para a unidade. Porque eu não preciso implantar esse software em cada unidade que eu for levar. Se eu conseguir abrir a unidade final de semana, eu também consigo. Eu tendo autorização da Rede Mineira de Teleassistência, para mim poder estar mexendo, tirando a sala de teleassistência, de telemedicina, telecártion, né? Tirando a sala de telecártion, meu pronto atendimento, instalando ela provisoriamente em unidades do SUS, eu acho que vai para frente. Aí, aquela coisa, a gente... Não é difícil. Atitude. Vou tentar. O máximo que eu vou ganhar, um não. Eu fui. Eu fui no município, falei com a secretária. Posso, secretária? Aqui eu abro um parênteses e agradeço o prefeito Humberto Soto, a secretária dos Pimenta, que sempre apoia a gente nas nossas atividades lá em Montes Claros, que sem apoio deles a gente não consegue nada. Não, Cleber. Por nós, tudo bem. A gente abre a unidade. Aí, eu fui lá no telecártion. E aí, pessoal? Vocês me autorizam? Vocês autorizam o software aqui? E autorizaram. E aí, a gente começou. Aí, eu fui na faculdade. Na época, eu estava dando aula na faculdade, né? Ô, pessoal, vocês que estão aí à toa, vocês não entendem. Vão fazer telemedicina? Os caras, não, vão, vão. Então, a gente vai trabalhar sábado de manhã. Aí, arrumei uma turma boa, um acadêmico de engenharia biomédica, para ficar mais na parte de software, de computadores, acadêmico de enfermagem, para colocar os eletrodos. Uma Kombi? Não, um carro simples. O município também disponibiliza o carro para a gente. Eu achei super legal. Eu vou precisar de um carro. Você vai pegar. A gente disponibilizou o carro para a gente levar. Porque a gente faz o quê? A gente desmonta o equipamento de telemedicina e telecártico. Aonde ele está instalado. Na época, a gente tinha um só. A gente desmontava no pronto-socorro. Sábado de manhã, levava. Lá, a primeira ação foi lá. Eu fiz questão de fazer. Lá no bairro da senhorinha. Ela até foi fazer com a gente de novo. A gente montou lá no Vilagem do Lago, um bairro bem distante da periferia de Monsulados. A gente fez lá a primeira ação. Então, terminada a ação, a gente voltava e montava de novo. Graças a Deus, nunca quebrou o aparelho. Nunca tive nenhuma intercorrência. Todo dia eu desmontava e montava. Segunda-feira de manhã, os pacientes agendavam. Estava lá o aparelho funcionando. Beleza. E a gente começou a fazer isso em Monsulados. Foi bem legal. Nesse meio tempo foi em 2013. Aí eu estive aqui. No primeiro congresso de engenharia clínica da Bequim. Levei um colchão de orelha do Morne. Rodolfo Morne. Rodolfo Morne. Terminou o congresso. Servirou para todos os engenheiros clínicos. Vocês sabem qual a diferença do engenheiro clínico para o médico? A gente ficou meio calado. A diferença é que o profissional médico, tudo o que ele faz, ele documenta. Ele faz um artigo científico e documenta e deixa isso registrado. Aí as pessoas sabem o que é a medicina, o que é aquele hospital, está fazendo diferente. Até se ele faz um ponto para a direita, ele faz um ponto para a esquerda, ele documenta e aí o pessoal fica sabendo o que é. Nosso problema é que a gente não documenta nada. A gente dá uma solução, na época eu lembro que eles deram uma solução interessante para a tomografia, bem interessante em refrigeração. A gente está aí. A gente não pode só vir aqui apresentar, a gente tem que fazer artigo, apresentar. Aí eu fico incomodado também. Aí uma hora me incomodou de novo. Aí eu peguei e escrevi. Fiz um artigo sobre a ação. No caso, o artigo que a gente fez daquela vez foi a educação permanente lá no nosso pronto atendimento municipal. E na mesma época apareceu um congresso nacional aqui, na USP. Mandei, o pessoal aceitou. Aí pelo dia chega lá no e-mail, o seu artigo foi aprovado, você pode vir. A gente apresentou o artigo aqui e a gente continuou fazendo. Dois anos depois a gente fez inscrição no congresso internacional. Fomos aceitos também, agora já como o ECG itinerante, levando o ECG para vários bairros da cidade. Também foi aceito. E no congresso internacional, a gente tem que fazer. A grande dica que eu deixo para todo mundo, vão sair do quadrado e pisar em outros quadrados. Porque lá no congresso eu fiquei mais e mais... Eu estava lá, aí o pessoal falou assim, ô, eu assisti a apresentação do seu artigo aí, legal. Você não quer escrever em uma revista, não? Escrevi, aceitou. E a gente acabou conseguindo essa publicação desse trabalho que a gente faz lá em Mãos Cláteis. Então, resumidamente, é isso. E até hoje a gente faz. Houve evoluções, igual a Rede Mineira de Teleassistência. Antigamente, quando a gente começou, ela não tinha médicos disponíveis em finais de semana. Então, a gente transmitia todos os exames e os lautos chegavam para a gente segunda-feira. Hoje não. Já melhorou e tem 24 horas, 7 dias de semana. E nas duas últimas ações que a gente fez, a gente pensa que não é nada, mas nas duas últimas a gente teve paciente grave que eles nos acionaram. Porque quando o paciente está grave, eles ligam para a gente, o paciente está grave, encaminham o paciente para referência cardíaca. E as duas últimas, como eles estão fazendo os laudos sábados, eles ligaram para a gente e a gente localizou pacientes graves. Nessas ações que a gente faz, que a gente consegue atender em média de 40 a 60 pacientes em uma manhã, fazendo os exames de ECG com o laudo. E a gente acionou os pacientes junto com a equipe da Estratégia de Saúde da Família, localizamos os pacientes, encaminhamos os pacientes. Ele fez um, eu me lembro, ele fez 8h30, a gente caminhou ele para o hospital de referência às 10 horas. Entendi. Aproveitando a sua colocação, eu queria falar o seguinte, na área do treinamento, da educação, a gente tem falado de três coisas, é importante conhecimento, é importante habilidade e é importante atitude. E isso que o Kleber colocou para nós é atitude, porque conhecimento, de certa forma, você já tinha, habilidade também. Então, se não tivesse atitude, o projeto de ECG itinerante não seria colocado. Só uma consideração que era uma coisa que o David, o engenheiro David, americano, quando ele esteve lá, ele falava sempre comigo, quando eu comecei, eu não entendia. Ele falava assim, a engenharia, não a clínica, a biomédica que ele chamava, né, tem duas regras, apenas duas regras. Primeiro, pense no paciente. Segundo, pense simples. Se você cumprir essas duas regras, você empreendeu tudo. Você não precisa aprender mais nada. Não, e é interessante. E uma coisa que eu queria reforçar nesse sentido é essa questão de pensar no paciente. A engenharia clínica não é uma coisa da engenharia para o equipamento, é uma coisa do paciente para a engenharia, da engenharia para o paciente, e aí é que o equipamento entra. Então, o diferencial da gente é conhecer a anatomia, a fisiologia, as doenças, e como os equipamentos ajudam ou na terapia ou no diagnóstico precoce de doenças e de assistência. E uma outra coisa que você falou, você falou em andar por outros quadrados, né, e a gente tem aquela ideia de sair da sua zona de conforto. Mas eu aprendi uma coisa lá na UFO, na Federal de Uberlândia, num evento que eu tive lá, com uma fisioterapeuta que é mestre, doutora em engenharia elétrica, ela tem uma empresa bacana, um projeto muito interessante, mas ela deu um treinamento para nós, onde ela fala, ao invés de sair da sua zona de conforto, você tem que ampliar a sua zona de conforto. Se você já está confortável aqui, quando você for para o outro quadrado, você também se sentir confortável lá, e aí é assim, ampliar a zona de conforto, eu acho que é um mindset, um setup cerebral aí, melhor do que você ter que sair da sua zona de conforto, que dá uma ideia de perda. Outra coisa que eu queria, nós estamos chegando no final do bate-papo, e eu estive em Montes Claros, acho que duas ou três vezes, ou quatro vezes, e uma coisa que a gente percebe é que Montes Claros, ele está distante da Bahia, Salvador, está distante de Brasília, e está distante de Belo Horizonte, ou seja, tem um, em quilômetros quadrados ali, tem uma área enorme, né, para ser explorada pelos profissionais de engenharia clínica, nos municípios, nas secretarias de saúde. O que você recomenda para os seus colegas que estão em Montes Claros, se formaram, especializaram, o que você recomenda para eles, que atitude você recomenda que eles tenham, para ocupar essa área, que é uma área gigantesca, né, desassistida. Então, quando a engenharia clínica chega na região, ela impacta no mercado, impacta no resultado em saúde. O que você poderia dizer para os colegas aí que estão lá em Montes Claros, né, para ocupar essa região? Eu acho que na nossa região, pegando ali Belo Horizonte, Salvador, Brasília, tem muitas áreas descobertas. Às vezes eu vejo os colegas ou o pessoal da área querendo ir para os grandes centros. No caso, na minha região, a minha cidade é um grande centro para aquela região. Nós somos a sexta maior cidade de Minas Gerais. Então, às vezes eu vejo muitos pessoas, ah, eu não vou querer ficar por aqui, não. É aí mesmo, ir para onde não tem ninguém e tentar encarar, levar novas tecnologias para lá. Porque às vezes eu vou no interior e eu vejo coisas que eram mais antigas do que eu. E estão lá ainda sendo utilizadas. Tem aquela coisa também que eu já ouvi várias vezes, principalmente os profissionais com mais experiência, eles acostumam com aquela tecnologia. E para mudar, e eu já vi muito isso, porque eu já passei por implantação de tecnologia nova. E quando você implanta a tecnologia, você vai, ah, funcionou assim, sempre assim, deixa assim. E eles não gostam muito de mudar. E aí fica difícil. Se não chegar alguém nessas outras áreas e tentar levar coisas novas, tecnologias novas, fica difícil para estar atuando. E fica tudo concentrado ali na região de Montes Claros, como uma capital, uma coisa assim. Eu acho que o pessoal que está começando novo agora, eles têm que não ficar ali onde que eles ficam. Têm que tentar encarar essas coisas novas e se dar bem. Eu tenho um conhecido meu que, assim, ele tem uma empresa baseada em Montes Claros. Mas a empresa dele atende a toda a região em volta. E uma empresa... O mercado dele mesmo está fora de Montes Claros. Ele sai segunda-feira, vai visitando os clientes dele, inclusive mexe com hemodiálise, né? E com equipamentos de hospitais. Mas eu já percebi, eu conversando com ele, que o mercado dele está fora. Ele não atua dentro de Montes Claros. Eu acho que é um exemplo que o pessoal pode estar tentando. E uma empresa só não vai conseguir dar conta de tudo? São muitas tecnologias diferentes, as empresas acabam tendo que se especializar, né? Então, você pega hemodiálise, já deve dar um trabalho gigantesco, né? De equipamentos grandes, tudo mais. Então, fica a dica para o pessoal aí. Ir onde ninguém foi, fazer o que ninguém fez, ajuda bastante. Ô, Kleber, e no seu projeto de futuro? Quais são os seus projetos? Você já me falou aqui que você já está quase aposentando. Como é que é esse negócio aí? Você está preparando alguém para substituir você? O que você conta para nós aí dos seus projetos futuros? Sinceramente, eu estou pensando. Eu já tenho condições de ser servidor público, de tudo. Eu tenho até condições de estar aposentando. Estou pensando, sinceramente, nesse processo. E para o ano que vem, estou pensando em fazer alguma coisa. Ou na área de consultoria, ou mexer com a empresa. Para mim mesmo, mas uma coisa certa é que eu pretendo continuar dando aula. Eu gosto muito de dar aulas, incentivar o pessoal a pensar diferente. A aula eu acho que eu devo continuar dando. E com alguma outra empresa na área nossa de engenharia clínica, está atuando. Comenta para nós aqui, você está dando aula de quê? Onde que você está dando aula? Se é nível técnico, nível superior? Como é que é isso? Conta para nós aí. Eu sou professor universitário. Dou aula de uma matéria que eu amo, que eu sempre trabalhei com ela. Que é a instrumentação biomédica. Dou a instrumentação biomédica 1 e 2. Que é você dar manutenção nos equipamentos. Saber os princípios, os fundamentos. Analisar circuitos. As placas, os equipamentos, os acessórios. Eu gosto muito dessa área. Eu dou aula lá na FUNORTE. A gente tem um curso lá de engenharia biomédica. Já há uns... O curso nosso já está com quase 10 anos. O curso lá da faculdade. E eu gosto muito dessa parte. E eu gosto porque como a gente atua na área, tem muitos amigos, né? Minhas aulas quase... Acho que eu deixo quase 50% fora da sala de aula. Eu pego os meninos, levo para o hospital, levo para as clínicas. Levo para os locais onde está acontecendo. E a gente faz... Gosto muito de fazer visitas técnicas. Inclusive, estou com uma turminha aqui com a gente. A gente não dá para vir todo mundo. Estou com uma turminha de uns 4 alunos que vêm com a gente. Para estar conhecendo aí a feira e visitando algumas instituições. É sempre importante a gente levar para o aluno a questão do mercado, né? Eu tenho... Eu também dou aula aqui na PUC, São Paulo. No curso de engenharia biomédica. Eu tenho lá 4 disciplinas. É bem tranquilo. E amanhã eu teria que estar dando aula. Então, eu negociei com os alunos de eles virem na feira aqui. E todos eles gostaram muito. A gente vai acabar trabalhando com arquitetura. Vou pedir para eles visitarem os estandes. Deixar uma tarefa para eles. Porque esse contato com alunos de primeiro ano, né? Quer dizer, desde o primeiro ano. Você começar a frequentar a feira, conhecer as empresas. E mais importante, conhecer as pessoas das empresas, né? É um ganha-ganha, né? Aumenta bastante a chance da gente se inserir no mercado, né? Eu queria reforçar uma coisa. Eu tenho falado. O aluno, quando ele se forma e não faz nada, ele acha que ele é um recém-formado. Mas o mercado entende ele como desempregado. E arrumar emprego com o canudo na mão é muito mais difícil do que arrumar emprego como estudante, né? O estudante abre as portas, né? O Xinsato, você não quer aqui dar um pulinho aqui para a gente fazer esse fechamento aí? Eu vou passar aqui para o Kleber ficar à vontade o que ele quiser comentar. Ver se alguém tem alguma dúvida aí. Alguém quiser fazer alguma pergunta agora. Vou colocar aqui e a gente consegue responder. Vamos ver se tem alguém aqui. Acho que ninguém. Mas aí eu vou passar para o Kleber. E aí depois você passa para o Xinsato e dá uma palavra. E o Xinsato eu peço para você devolver para mim. Aí eu faço o fechamento desse bate-papo hoje. Eu queria só dizer para o pessoal que está estudando que sair da sala eu acho bem importante. Visitas técnicas, essas coisas. Inclusive eu tenho que hoje... Esse hospital lá eu fiquei muito feliz. Porque eu fui atendido por ex-alunas. Nossa. E as ex-alunas que me atenderam... Eu vi essa foto. Eu tenho certeza que elas vieram no hospitalar antes. Elas frequentaram o hospitalar durante a graduação. E agora estão aqui atendendo seus clientes aqui no hospitalar. Empresas bem conceituadas. Achei empresas bem conceituadas onde elas estão atuando hoje em dia. Então essa é a dica que eu dou para vocês que estão aí na escola. Só a escola não ajuda você a entrar no mercado. Você entra no mercado se você relacionar bem com ele. Feiras, visitas técnicas... Tudo isso colabora. Eu queria agradecer ao Kleber pelo aceite do convite de vir participar do quadro com a gente. E também agradecer ao Lúcio novamente por nos dar a oportunidade de participar e apoiar o canal de Engenharia Clínica. Muito obrigado para vocês. E deixa eu devolver para o Lúcio a palavra. Então, Kleber, muito obrigado. O que vocês precisarem lá na região, pode contar comigo. Sempre curtir o pessoal, o trabalho de vocês, mesmo estando distante. E queria convidar o pessoal. Amanhã nós vamos fazer um outro bate-papo com o mercado. Nosso convidado é o engenheiro Felipe Ricarte, engenheiro biomédico. E a missão dele é trabalhar com Engenharia Clínica de Expansão em hospitais. Então, hoje o Kleber trouxe um panorama para a gente do serviço público, que é uma área de atuação. Precisamos de técnicos, tecnólogos, engenheiros, especialistas em Engenharia Clínica e em Sistema Público, que faz muita diferença. Então, amanhã às 11, mais o nosso último bate-papo com o mercado, com o engenheiro Felipe Ricarte. Tragam suas dúvidas aí e, no mais, muito obrigado pelo tempo de vocês. Valeu mesmo. Tchau. 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 Tchau.